Pessoal, estamos em busca de uma casa abandonada, olha só, estamos aqui enfiados no meio da floresta, olha quem está aqui comigo, Luciano, o negócio aqui é sinistro, pensa Luciano, olha só isso pessoal, não é sequer noite, então, pessoal aqui tem muita onça, pode ver, e não tem rasto de carro, de nada, esse lugar aqui é sinistro, aqui a porca torce o rabo né Luciano, é verdade, nem me empalhe aqui, então pessoal, a gente está chegando aqui, a gente teve informações aí que aqui embaixo tem uma casa, a gente não sabe se está aberta, se não está, mas a gente vai chegar lá e vai filmar, então, você que está chegando agora, não conhece a TV Pardal, já se inscreva, comenta, compartilha, deixa o like e também se inscreva aí no canal do Luciano, lugares do mundo inteiro, vou deixar na descrição, olha só pessoal, aqui já deu uma vista boa, e olha o primeiro telhado aqui ó, já apareceu, já apareceu, já apareceu, não sei se é casa ou tulha viu, olha só, vai deixar isolada mesmo aqui, então, só tem um mosquito, bastante mosquito aqui ó, e olha aqui pessoal, e a casa tá lá ó, pessoal, olha só, olha só isso aqui ó, isso aqui é um impremento agrícola, puxado por cavalos ó, é uma plantadeira, olha só a casa tá caindo viu, é que na verdade aqui é uma, é tipo uma tulha né, ó, bem no pé da floresta viu, olha só esse negócio antigo aqui ó, olha só isso, olha eu nunca vi um negócio desse pessoal, comenta aí o que vocês acha que é isso aqui, porque eu não sei viu, ó, vamos chegar ali, a casa tá ali na frente hein, pux, já vi um mato mexendo, achei que era cobra, olha só pessoal, essa tulha ó, só que tá fechada né, coisas fechadas a gente não, a gente não abre não viu, a gente tá fechado, a gente deixa fechado, a gente mostra só quando tá aberto, a gente não, a gente não arromba hortas viu, pessoal, tem bastante esses joá brabo, espinho de joá sabe, ó, e ali enfiado no meio do mato, está a casa, casinha aí toda em peroba, aqui mais vestígios ó, de civilização, tijolos, e olha só como é que o mato aqui tá, tá engolindo tudo, pessoal, ali embaixo ó, ali embaixo passa um grande rio, tem, ali passa um grande rio viu, é, ali é um rio bem grande, ali passa ali embaixo ali, ó, ali é um rio bem ó, ali me parece ser um chiqueiro, olha só aqui, bastante tijolo ó, ô Luciano, quando tem muito essas coisas aqui ó, tem cobra viu, olha aqui uma manivela antiga aqui ó, qual é uma peça de um negócio aqui ó, olha só pessoal, isso aqui ó, manivela, ó, aqui uma chapa ó, de, aquelas chapas ali de passar em cavalo ó, pra arar terra também ó, é ó pessoal, aqui um pedaço de um moinho de café, olha aqui ó, ó, moinho de café, bastante dele hein, provavelmente Luciano, e aí pessoal, olha só essa casa ó, enfiada no meio da floresta hein, ó pessoal, esse aqui é pé de boldo ó, boldo do Chile, vamos ver, é boldo mesmo ó, esse aqui é boldo eu acho que dá pra entrar viu, eu acho que dá, vamos ver aqui, tem uma correntinha aqui, mas não sei, vamos olhar em volta, depois a gente vê olha só pessoal, quem diria que existe uma casa aí na beira, na beira do mato e olha aqui uma relíquia ó, aqui uma carroça aqui ó, e dá uma olhada pra vocês ver, pessoal aqui é um perigo ter onça, viu, onça aqui é, é algo aí que tem pra todo lado, aqui um fogão ó, fogão antigo aí jogado, e aqui a casinha hein, ali embaixo tá o Luciano, é um mitório isso aí Luciano? eu achei que era um mitório, mas não é não, eu acho que não, não sei lá não é não? mas tem uma caixa de marimbondo ali dentro tem? deixa eu dar uma olhada aqui esse aqui que eu achei estranho, achei diferente aí ah, um negócio antigo aqui ó um marimbondo bem ali nessa frente ali ó, ali ó ah, aqui é uma caixa de marimbondo aqui pessoal ó eu achava que era um mitório, mas não é não eu acho que é um mitório sim, viu é sim aqui o negócio de sentar aqui Luciano ó tá vendo aqui ó eu nem vi, eu nem vi é um mitório, aquilo ali é o negócio de sentar ó a patente, aquilo ali é a patente tem tanta coisa em cima, imaginei aí gente, a casinha e olha só a casa ó enfiada no meio do mato hein Luciano no meio do nada hein no mato ó e o perigo é as onças hein pior é verdade legal ó ai que beleza, ela tá aberta tá não tá não? tá não vamos dar uma olhada aqui vamos ver se dá pra entrar por aqui olha só pessoal, aqui uma bacinha antiga de louça rapaz, dá pra enfiar a mão mas eu não tô conseguindo abrir o... pessoal, vamos dar uma olhada aqui pelo vidro aqui pra ver se a gente consegue ver alguma coisa olha só olha só olha só por dentro pessoal ó olha só por dentro pessoal ó e aí pessoal por dentro ó não tem como entrar mas tem como a gente ver aqui pela pela janela ó dá uma olhada pra vocês verem ó realmente é uma casa aí bem antiga uma casa aí abandonada bem antiga e ela tá trancada pessoal infelizmente não tem como entrar tá não tem como entrar mas já deu pra vocês terem uma noção aí pra saber aí mais ou menos o que tem dentro dessa casa quer vir aqui ó deixa eu colocar a câmera lá ó olha só pra vocês verem ó ó bastante coisas antigas por dentro ó e é isso aí top né Marcos segundo o que me falaram Luciano segundo o que me falaram o proprietário aqui dessa casa ele ganhou na mega cena fechou a casa e foi embora pros Estados Unidos abandonou tudo abandonou tudo foi embora do país viu foi pros Estados Unidos caraca então por isso acho que até eu acho que até eu abandonaria tudo e sumiu no mundo então por isso que a casa tá fechada até hoje ó e a gente vê que era uma pessoa simples que morava aqui porque ó não tem nem energia elétrica tem não escapei eu escapei tá vendo pessoal o lugar não tem energia elétrica viu então pessoal espero que tenham gostado aí do vídeo tá é não esqueça de comentar compartilhar deixar o like e se inscrever você que não é inscrito aqui na TV Pardal pessoal um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado. O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV guardada O seu ibope tá atravessando fronteira Não tá de brincadeira essa TV guardada Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais Só quem viveu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade hoje já não volta mais